Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Nos EUROPA Legendas por Quintena Coelho 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 γalho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho achieved delayed Opa! Se você se descansemos juntos, não é possível. Então, por que você se descansemos? Quando o tempo derrubar todas nossas escapas. Então, por que eu ainda descansemos? Quando os crenos estão em descanso, não é possível. Não é fácil pular, do que derrubar o curso Quando ptas todos ao redor se descanso E se eu te descanso Não me descanso, eu quero ver os sonhos Não me deixo, eu quero ir para o fogo Em meus sonhos, as ilícias, as ilícias, as ilícias O meu coração é o meu coração O que não se encontre a terra Procidáte-se, mas não стало gírico O realidade é desgulhána Na criação é apenas sua mentira A você, você não tem Quando os criares podes amostos É mais fácil, como se derrubar Se você quiser ver suas suas vidas, quando os pachos todo ao redor, eu techo de você. Não me deixe de me ver, eu quero ver suas suas vidas. Não me deixe de me ver, eu quero ir para o arroz do céu. Eu sou meu sinal, você é uma ilha, a sinal, o céu do céu. Eu sou meu sinal, E a chica bílida, que não encontre a terra Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho